Música Conseguiram remover a C5, mas o problema é que tem muita C5 ali, tem mais duas na escada Vai ser a mesma jogada anterior Eles estavam chamando a atenção ali com o Lux na porta do caixote Então tipo, a gente não sabe como vai ser essa entrada Salve para o Douglas, Meigreles, Gabrielo, Mr. Brab, PVBR, olha a DC da caixote A C5 já estourou, o Netinho já conseguiu levar o Lux O Fete já devolveu a eliminação da Simone Young O Neto já recuou pro Bomb de novo O Vezene consegue, o Bando Filho devora o Fete, o RKZ O Dodds agora devora o Vezene na Viribomene Consegue levar o Dodds e o Netinho faz a eliminação pra cima de Mip Grom Música Ele tá sozinho de novo no X2, ele tem mais HP, ele vai tentando trocar de grit, é muita bala voando, 84 HP, ele não consegue O Fete já passou pra direita, ele levou o primeiro É highlight do Capitão Neto, um X2 foi pro saco, estompa 1 a 0 no over time Aparece, ó que o jogador vê esse TT, estraga tudo E olha, olha o Rush, estranho esse, o Joe ali no meio Já tá dominado, olha o funcionamento, vantajoso pra ele, vamos ver se ele doava E olha só, desculpa de botar essa loucão, mas o Neto avançou fundo, levou um primeiro Ali na canhota, entrando ainda na casa do caminhão Ele avançou, pegou um do lado do caminhão, já garantiu um double Que o de HSLG não consegue levar o Batox Netinho já olhou pro lado, viu por ali, tentou arranjar, vai tendo ele pegar parado Deixou com 77, pode garantir o triple Ele vai dançando com 29 de HP O jogador, ele consegue um triple Que o Infanto Bezene levava a LGM O Capitão Neto Lá na Ruzinho nasceu o companheiro, o Neto embaixo Consegue a eliminação fazendo a RC3x3 A treta vai sendo plantada na B, quem tá costa agora o Yang Ele marota ali no cantinho, vai esperando pra ver se não vai ter avançado na padaria Pra tentar fazer a trocação Já sumiu o Lipe Gronda ali Olha aonde o Neto marca, vem trocando ligação, vem ralfando Vem eliminando o primeiro, eliminando o segundo Vai jogando demais, na verdade é o triple kill do Neto MPG sozinho pode ser eliminado pelo Neto de lado O Neto tá ali pra tentar o seu 4 Trucado o Neto, jogou demais e carimbou meu camarada No meio resolve avançar, já pegou o primeiro do NF, acabou sendo eliminado pelo Joe A rajada do Joe foi pesada Sobrando apenas o Patox e o Netenho Já tem 12 ou 3 subindo o varanda, ele já pega Nossa senhora, o Patox levou o primeiro, o Netenho levou 2 É double kill, o Patox sabe que tem mais um ali pela varanda Vai estripando bastante, nossa o LZM largou Foi ralvado, mas não foi eliminado Agora o Neto consegue levar o LZM O Joe tá ali na parte de baixo O Neto já viu ele, nossa É 4K de Capitão Neto, amigo É 4K de Capitão Neto Você viu aquela dupla bala que ele deu na varanda? O que foi aquilo, meu amigo Samuca? O que foi aquilo? Tchau!